Natal especial na TVB e no CDL, super gostoso. Nós já mostramos pra vocês muitos produtos, muitas ofertas, visitamos muitas lojas e agora visitamos um ponto turístico da cidade de Santos. Estamos na Casa do Café, Rui mostra pro pessoal a Casa do Café que foi fundada em 1970. Em fevereiro de 97 ela completa 27 anos, já se tornou a primeira casa realmente especializada em café em todo o Brasil. Um tradicional ponto de encontro de turistas e visitantes da cidade e também de outras localidades, tanto como do Brasil como do exterior também. E a Casa do Café oferece o verdadeiro café tipo Santos Portação. O Rui tá mostrando pra você, ó, Café Turismo Santos Brasil, um café conhecido em todo o mundo que você pode vir buscar aqui na Casa do Café ou de repente até tomar no balcão com os seus amigos na Casa do Café. E não é só café que a Casa do Café oferece a você não. Tem pedras, mostras, pedras preciosas, ametistas e outras pedras que são encontradas em grutas no Rio Grande do Sul, na região de Soledade, que aqui na Casa do Café você pode comprar na peça bruta ou então na lapidada como o Rui tá mostrando agora pra você, tá bom? Pra dar de presente é super legal. A Linha Náutica também você encontra aqui na Casa do Café. Tem caravelas super bonitas como essa aí feitas por marinheiros artesanalmente. Tem quadros com os nós marítimos pra você colocar na sua sala, super bonito. E também olha só que timão legal, aquele ralzinho que você tá botando alguma coisa na parede, você pode pôr esse timão. E também quadros personalizados com as bandeiras marítimas que simbolizam aqui o abecedário e você faz personalizado. E essa camiseta bacana demais, olha só, cidade de Santos que você vai levar pra todo mundo, principalmente pra você que tá viajando. Casa do Café na Linha Náutica, no mês de dezembro você tem 20% de desconto, pode pagar com cartão de crédito também. A Casa do Café fica aqui na Avenida Urico Mursa, sem número, pertinho do centro de Santos, no Cais, ao lado do armazém de bagagem. Vem na Casa do Café pelo menos pra tomar um cafezinho como esse que a Cátia tá me trazendo agora. A Cátia que trabalha aqui na Casa do Café, enquanto eu tomo o cafezinho que ela me trouxe, ela diz o horário de funcionamento. Oi, agora na temporada estamos abrindo de segunda a segunda, das 8 às 18 horas. Casa do Café, vem tomar um comigo.